A recita de hoje é nuggets de frango com queijo com formato de estrelinha. Além de ficar uma fofura, fica mega gostoso! A gente vai começar a processão do frango com os temperinhos até virar uma massinha. Para rechear com queijo e deixar com formato de estrelinha, é só untar as mãos com manteiga. Aí você vai pegar um pouquinho da massa, faz uma bolinha, achata a massa na palma da mão. Corta com o cortador de estrelinha, tira o excesso. Coloca um pedacinho de queijo mussarela cortado em cubinhos no meio, pressiona o queijo levemente e cobre com um pouquinho de massa. Leva para a geladeira por 30 minutinhos. Enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like se você está curtindo o vídeo. E compartilhe a receitinha com os amigos pelas redes sociais. Assim você ajuda a divulgar o canal. Agora é só imponar. Passando um nugget em um ovo batido com uma pitada de sal. Na farinha de trigo. Volta para o ovo batido e finaliza passando na farinha de rosca a pão. Depois de empanado, pressiona levemente o nugget para não perder o formato de estrelinha e ficar bem moldadinho. Agora é só fritar com óleo quente até ficar bem douradinho. Espero que vocês tenham gostado do nugget estrelinha. Lembrando que a lista de ingredientes fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E que você pode fazer com outros formatinhos. Se você quiser fazer com outro formatinho, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. Por hoje é só. Um grande beijo e até quarta-feira que vem. Tchau!